E um, e dois, e três, e o quê? Uma beleza! Uhul! Carol, Carol! Que beleza de ser festa, mulher! Vamos lá! Que acabaram a festa de criança? É de criança, meu anjo, não é disso? De luz! Vocês vão ver que a maquiagem vai dar jeito. Vamos começar a se arrumar, porque a festa hoje começa cedo, que é de seis para sete horas, assim, mais ou menos. Minha prima pediu para eu chegar mais cedo para fazer a make dela. Tem a coisa para ser feita. Ó, já tem frota para limpar aqui, ó. Então, vamos embora. Já começa no banho das crianças, no banho das crianças. Nicolás, a mamãe já conversou tanto com você que o cocô é no vaso, meu filho. O cocô é onde? No vaso. No vaso? No vaso, meu Deus. O problema é que ele usa a fralda para ficar normal, faz xixi no vaso, mas para fazer o cocô ele fecha a fralda ainda. Alguém me ajuda? Deixa aqui nos comentários uma dica para eu desfraudar essa criança, assim. Tá bom. Mas isso é uma coisa... Tá com vergonha, amiga? A cara sem vergonha. Lindo de mamãe, vamos lá! E a mão também não passou a banho, tá lá? Eita, Jesus! E lá, 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 lá. De repente, temos alguém cansado. Antes da festa, quer tirar o soninho. Vai mimir, meu filho? Enquanto ele tira o soninho, a gente se adianta e depois a gente corre para arrumar ele. Já tem alguém aqui querendo se arrumar. E eu vou agora separar os looks que eles vão usar hoje. Estou no meu dilema de com que roupa eu vou Eu queria muito usar esse macacão aqui Eu amo ele, já usei várias vezes Mas a Wagner falou que eu já usei várias vezes Aí eu ia botar esse vestido aqui Sendo que aí também recentemente eu já usei ele Até postei foto pra vocês no Instagram e tudo mais Então eu queria uma novidade Lembrando de novidades, eu lembrei que eu tinha esse macacão aqui Que eu ainda não usei Só que ele tá todo amarrotado Vou passar e vou usar ele Ah, e a outra tava melhor A outra, né? A outra tava melhor, cadê a outra? Gente, o armário do Wagner já tá uma loucura Meu Deus Ai Wagner, pelo amor de Deus, vamos se arrumar Já estou aqui, olha que lindo A sarvosa, a sarvosa Já tô aqui na minha penteadeira Pra poder começar a me arrumar Menina Gente, olha a minha testa Jesus amado Olha essa situação de espinha Jesus Vocês vão ver que a maquiagem vai dar jeito Menina, eu tô assim ainda do anticoncepcional Vocês acreditam? É uma hora que eu já voltei a tomar o anticoncepcional Mas minha pele ainda não regulou Só Jesus Vamos ver o que o Wagner tá fazendo? Estou empolvando os dentes Né? Pra ficar bonitos Ainda tem barba pra fazer Vou fazer a barba Daqui a pouco Volta pra Carol Volta pra Carol Vamos lá Oi Gente, olha o que eu tô inventando Eu prendi a parte de cima Pra fazer mais rápido Separei essa parte aqui Que eu faço rapidinho Menina, eu fico sempre animada Pra fazer da família A gente se reencontra a família Sentam todo mundo na mesma mesa E começa a contar do passado E começa a rir E fala, menina Das coisas do passado Fala Ó, você não me emprestava as coisas Você não deixava eu brincar com a tua boneca Bora, mulher O que você tá fazendo? Vem aqui e conta pra gente Estou fazendo a barba Vou deixar um bigodezinho grosso Ah, é ruim Cabelinho na régua Cabelinho na régua Cabelinho fininho Lá vem Ei, meu Deus Tá se empolgando demais Vai fazer essa barba Eu, hein Olha que lindo Vou fazer o outro lado rapidinho Tcharam Olha este cabelo, gente Olha que lindo que fica Dá super movimento Agora o que eu vou fazer? Eu tenho essas presilhinhas assim, ó Aí eu vou prender aqui Prendo pra cá Jogo todo o cabelo pra trás Pra tirar do rosto Ajusta a cadeira E vamos começar Gente, primeira coisa que eu faço Não vai ser muito tutorial não Senão não vai dar tempo, né? Que vocês sabem que eu falo demais Mas eu vou falar rapidinho Do meu cuidado com a pele Pré-maquiagem, tá? Primeiro eu venho com uma água micelar Qualquer uma que você tiver aí Só pra fazer aquela limpezinha Lembrando que é pré-maquiagem Que faz toda a diferença, tá? Pra tua maquiagem ficar bonita Pra tua pele ficar ok Sempre sai uma sujeirinha Feito isso Eu venho com tônico Isso é opcional Mas como minha pele tá muito atacada Eu vou usar um tônico Esse tônico aqui, ó É pra pele acneica Faço assim, ó Bem aqui na testa Que é onde tá mais atacada Tô usando esse hidratante aqui Da Neutrodina É muito bom O Hidrobush Ele é a base de água E ácido E álora Enquanto seca Eu vou fazer a área dos olhos Eu pego com a esponjinha Um pouquinho de base E neutralizo aqui, ó Essa área da pálpebra Correção de sobrancelha Não tem muito mistério Sobrancelhas prontas Já muda Vou usar essa paleta aqui da Oceane Que eu ainda não usei Achei a pigmentação dela muito boa Vou começar com esse marrot Com o pincel menorzinho Vou pegar um pouquinho do preto E tá a criança aqui Já brincando de carrinho Gente, eu peguei só um pouquinho Chocada Ah, que bonitinho As lâmpadas estão no meu olho Sempre sonhei com isso Valorizo Agora eu dou uma esfumadinha Amor Já sei, gente É melhor você arrumar o Nicolas Porque senão eu já tô sentindo Que eu vou demorar pra atrasar tudo Arruma ele pra mim Me diz uma novidade, mulher Nossa, senta, por favor Você vai passar? Ih... É, nosso shortinho Vixe, tá no vídeo, não Ih... Olha ele, tá marido Vai ficar muito bonito As cameras Olha lá, baguenta Que bebeira Manda ele segurar a audiência Segura a audiência Que é só no final que eu vou mostrar a transformação Segura a audiência Gente, enquanto isso Dei uma iluminada Eu usei essa cor aqui Passei aqui no início da pálpebra E abaixo da sobrancelha Vou agora colar uns cílios Aqui, ó Já tô com a colinha E eu vou passar Vou usar esse cílio aqui, ó Bem volumoso Esse que é o truque, menina Quando você não quer fazer uma maquiagem elaborada Você bota uma sombrinha com clarinha E joga ali cílio A base que eu vou usar é uma misturinha Da Candice Berenice Que a cor é 12 Com essa aqui da L'Oreal Que a cor é W7 Eu gosto, tô gostando muito, né Eu gosto muito dessa L'Oreal Mas tô gostando de misturar ela com A da Candice Ó, a cor fica muito certinha, gente Aí eu não gosto de aplicar direto no pincel Eu prefiro aplicar assim No rosto Corretivo Um plástico Um plástico Deluminador Brilha pra galume Prontinho Maquiagem pronta Falta só passar um batom Que eu acho que vai ser um lip tint Vou jogar uma bruma agora Pra fixar tudo E dar um glow Olha Gente, quem diz, ó Essa pele Que é a ver com a menina do início Ninguém Olha ela preparada pro banho Aquecendo a índice, mano Mas só pra provar pra vocês que eu vou tomar meu banho, hein Eu não vou ir fedida, hein Fedida vai comer Vou tomar meu banho Aí eu volto Mais arrumadinha, né menina Que eu tô gostando aqui de um tubo E agora passar roupa em cima da cama Que vergonha Que vergonha que a pessoa não tá Tava de passar roupa, senhores A humildade segue a gente De passar moda antiga Não é mesmo, meu filho? Que tá separando os brinquedos Pra levar papéis Só olhando uma mãe Gente, amor Eu vesti esse vestido Tu vestiu Eu tava com você no dia Eu tava direitinho Na loja Ele tava perfeito Eu olhei ali na etiqueta Pra ver se eu não tô louca, né Era o P Será que ele era o PP? Não existe PP Nessa loja Pouco peito No caso que eu tô falando Eu vou cobrar meu peito, hein Olha só E agora? Eu vou ter que botar outra roupa Bota aquela outra que tu tinha escolhido Gente, já passei a roupa Em detalhe Sua prima está esperando pra maquiar Abre aí, abre aí Foi agora Um perfuminho, sandália Finalmente ela escolheu Tô apressando ela aqui Porque já viu, né João, acabou de acordar, tá de Bora, dorminhoco Você já acordou, tá fingindo É, isso é pior Um dendinho de mãe Um dendinho de mãe Marrando aqui Eu não queria que essa sandália Que ela é alta Agora o antes e depois, né Vamos? Bombar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E é com essa alegria e com essa empolgação que eu vou me despedindo de vocês. Clique em gostei se vocês gostam muito desse formato de vídeo. Comenta bastante os melhores momentos que você gostou do vídeo aqui nos comentários pra gente poder interagir. Se inscreva no canal, ative as notificações, me acompanhe também lá nas redes sociais. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E agora ainda vou botar aqui os acessórios Marcela no carro, menina. Que agora é essa, eu tô muito atrasada.